Aí pra quem gosta de acelerar forte e errar marcha, dá uma olhada aí, ó. O único inteiro foi esse aqui, ó. Vocês querem ouvir o pistão? Olha o pistão, ó. Olha o pistão do carro. Quer uma belinha? Tá parecendo a pé, caraca. Aí, ó. Essa aqui tá travada no lugar, ó. Olha. A bomba de óleo? Olha lá a bomba de óleo. Sobrou foi nada, velho. É um buraquinho no motor, ó. Tudo lixo, velho. Tudo lixo, lixo, lixo.